meu Deus então quer dizer que está enrugando tudo está caindo tudo meu papai do céu me acorde filó cheguei gente e foi para acudir vocês mesmo como assim filó é tá enrugando tudo tá uma tragédia total tá difícil antes da filó te dar essa dica que você vai revolucionar a saúde da sua pele porque está caindo tudo tá tudo muito flácido filó eu perdi muito peso eu estou envelhecendo o trem tá ficando feio antes de eu te dar essa dica deixa um like o like aquele joinha para quem ainda não está inscrito no canal se inscreva no canal você está perdendo sabia que nesse canal você pode ser muito feliz além de cuidar da saúde da beleza você ainda cuida da saúde da sua mente porque aqui não existe preconceito não existe bullying não existe nada de ruim só muita paz e muito amor entra seja bem-vindo cheguei meus amores acorda olha só nossa está enrugando tudo caindo aprenda como repor o colágeno e ainda emagrecer com ele você sabia que você ainda pode emagrecer com colágeno também além de ter benefícios como assim filó essa arma é poderosa para acabar com rugas flacidez e te manter super jovem mesmo mesmo olha só que bacana como assim filó o colágeno olha só como que eu compro ele ó você você pode comprar a grama eu comprei sem gramas hoje tá dando para vocês verem olha aqui ó colágeno hidrolisado eu paguei um e sessenta e cinco ou o meu deus do céu que louca sete e noventa e cinco eu tô vendo de ponta cabeça sete e noventa e cinco mas olha só isso daqui dá para muitas e muitas noites vocês não tem noção o segredo dessa substância é que uma das suas principais funções é formar as fibras que dão sustentação à pele cabelos unhas ossos e cartilagens ou seja ela garante que o corpo funcione bem por dentro e fique lindo por fora ah que legal filó tô gostando desse trem é pesquisas pesquisas mostram que a partir dos 30 anos que é o casinho aqui da filó né que já vai fazer 40 esse ano pesquisas mostram que a partir de 30 anos é uma perda anual em torno de 1% e dos 50 anos em diante a queda é bem drástica bem brusca como assim filó a produção de colágeno cai para apenas 35% em média o que as mulheres mais sentem é a redução da elasticidade que mais filó a hidratação da pele né que cai a pele vai ficando mais ressecada daí aparece aquelas rugas ordinárias que a gente odeia né a celulite que a gente quer socar elas a flacidez enfim tudo de uma vez e tudo que a gente não gosta doida essa doida é aqui vai que é vamos repor esse colágeno como assim filó olha só você tem perto da sua casa ou no centro da cidade onde você mora uma casa de produtos naturais então você chega lá e fala olha eu quero o colágeno hidrolisado eu quero 100 gramas dele eu compro tanto que você quer tá E aí filó gente é tão fácil sabe a quantidade que você devia ter produzido de colágeno no dia todo você vai tomar só esse copo com essa colher à noite e a quantidade que você deveria ter produzido de colágeno no dia todo mesmo filó bom pelo menos é isso que o meu médico naturalista falou doutor Jair é mesmo filó é e a filózinha que toma olha a minha pele olha só para quem vai fazer 40 anos esse ano tá bom hum tá ótimo então eu acho que tá dando certo viu gente olha só mas e aí filó deixa eu mostrar aqui de novo ó o colágeno hidrolisado hum tá dando para ver tá então você compra assim ó é branquinho eu deixei aqui no saquinho para você ver tá e aí aí você vai pegar 200 ml de água aqui eu tenho um copo com 200 ml de água à noite antes de você se deitar você vai colocar uma colher ó a colher de sopa uma colher de sopa desse colágeno mas bem farta tá bem cheia do colágeno hidrolisado deixa eu por aqui estão vendo aí você vai mexer filó simples assim simples gente tem uns potinhos que vende com sabor de limão com sabor ele é mais caro tá gente e tem com sabores enfim com sabores eu prefiro esse que não tem gosto de nada você não vai enjoar ou seja se você querer você pode misturar o seu suco você pode misturar frutas outros alimentos eu gosto de fazer assim porque é a maneira mais fácil de beber e você fazer a reposição do seu colágeno só à noite antes de você dormir enquanto você está dormindo ele está agindo e você acorda com uma pele meu bem você não tá entendendo não tu não tá entendendo não deixa filózinha por aqui olha só que bacana e filó aí você toma bem geladinho tem gosto de que filó de nada gosto de nada gosto de gelatina sem sabor e tá filó retada tu é porreta mesmo claro né maravilindas filó filó homem pode tomar claro que pode porque não os homens também estão super vaidoso eu tomar tudo sou gulosa eu adoro mas e aí filó e aí que você é só tomar ao deitar misture tudo e tome ao deitar enquanto você dorme você rejuvenesce olha só está muito corrido por causa das férias não tá dando tempo de olhar todos os beijos que as pessoas pedem mas eu quero mandar no geral para todos os estados do brasil e para todos os países também que não é o brasil né claro né gente todos os países aí no exterior porque eu tenho sido muito assistida fora também do brasil e eu só tenho agradecer tudo na minha vida hoje se resume em gratidão ama filó esqueceu de dar aquele joinha corre tá em tempo você me ajuda muito sabia o youtube entende que você gosta muito de minha pessoa é filó sua doida amo vocês muito obrigada por tudo deixa um like se inscreva no canal compartilhe com quem você ama e até amanhã bem cedinho